Música 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 O beijo vai acabar de nós a morrer em cor De manhã, de noite, de noites, de noites Seremos quem somos nós nem quem sou Amém. 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 Tô com as mães... Amém. Coupé, a escabuleta... E da ligação, branca... No canetô, no salão, no tomate Nosso homem de preto, o rote do Pedro E a nossa mulher de preto, na tradução Joaquinha Obrigada, Upanjano, obrigada, Batsy, Wisman, que nós trouxe aqui Obrigada, cima de tudo, a você, a nossa noite vai ser Muito, muito, muito obrigada, valeu, galera E eu quero um agradecimento, é super especial, com muito barulho Obrigada, Upanjano, obrigada, amor Obrigada, Upanjano, obrigada, amor Obrigada, Upanjano, obrigada, amor Valeu, Rio, muito, muito, muito obrigada, eu amo vocês demais da conta Transborda tudo aqui Valeu